Cachorro quente Mas não é qualquer cachorro quente Pois é cara O normal aqui não funciona no masba Então vamos ver o que a galera pensa Tem um cachorro quente um pouco diferente O que que tu acha que tem nesse cachorro quente? Que ele é gourmet diferente Bom eu creio que ali tem couve Alguma couve frita Eu acho Pão integral E molho cheddar Aquela de gourmet assim Eu acho que tem Barbecue É Aqueles cogumelinhos aqueles Parece catupiry Cebola, cebola roxa Eu acho que é tomate seco com uma coisa vermelhinha Agora é a minha vez de experimentar Este monstrinho aqui Opa esse aqui é diferente cara Pera ai que eu vou decifrar o que que tem nesse cachorro quente E diferente dos outros Pera ai Ele é muito muito bom Só que a minha vez é estranho Porque tu vai comer um cachorro quente Tu morde ele esperando um gosto Tá ligado? E vem outro completamente diferente Tocou água na boca Vamos conhecer um pouquinho mais da história desses cachorros quentes E do cara que inventou tudo isso Bora lá Cheguei na casa do homem tá ligado? Só pelo cheiro eu já vim meio que delirando aqui Junito meu querido que honra cara Que prazer velho Sou teu fã por dois motivos cara Por gostar muito de ti e pelo rango que tu faz mano Me conta como é que foi a experiência de participar do programa Cara foi demais velho Foi uma concretização num sonho Pega ai Opa Por essas e outras que esse bobão não continuou nesse programa Sempre fui muito fã do trabalho do Bertolazzi também E pô Juntou o útil ao agradável assim E foi demais velho Foi demais Haaa cara Sim vamos para o panelando Porque a gente tem que inventar uma receita nova cara Eu sei que tu vai pegar um pedacinho de cada um é isso? Velho vou pegar um pouquinho de cada um Que pão é esse? Pão australiano Tá Salsicha de queijo Vou colocar Bacon Vai ter daí Bacon Mais bacon Um pouquinho mais de bacon E aí do porco como é teu nome? Bacon Que é tube de cacau Tá Molinho gorgonzola Um pouquinho do health too Pra dar aquela Com health total Com health Vai ter Cebola caramelizada IPA Tá Uma cebolinha caramelizada com uma cerveja E aí o toque final eu vou deixar as duas coisas Mais ou menos tenho em mente o que eu vou fazer Então beleza Pãozinho Sem mistério Cara qual é a diferença desse pão pros outros pães? Cara pão australiano ele é um O nosso A receita do nosso É a receita do pãozeiro Um brother meu Que criou junto comigo Ela leva Canela Mel E algumas outras coisinhas Que são segredos também Entendeu que tem um docinho na história Carinho com o pão Primeiro Molinho Pomodoro Tá Vamo lá Vamo lá Não treme Senão tu vai ser eliminado hoje Vamo Que nem o Bertolazio Vamo Tá demorando Tá demorando demais Eu não ia durar um dia Arruma Salsichinha de queijo Na mão mesmo Na mãozinha Na mão faz a mão da salsicha Beleza Quem sabe Um cogumelinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá que ainda tem bastante coisa boa pra te colocar aí É Não pode queimar a largada Exato Não vai queimando a largada Um reishi de pino Antes do bacon Tá O from hell Tá Coloca um pouquinho de chimichurri aí Agora sim Agora é a que era Ooooo Bacon Manda bacon 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 e bacon Que dá Um bacon Que dá bacon Bacon Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais pra não faltar Aí Cebolinha Cebolinha no caramelo IPA Que é pra dar o Né O bam Agora a gente vai finalizar com o ketchup de cacau. Pra gente não abusar, a gente vai tirar aqui com a pontinha, ó. Bota um pouquinho mais, vamos lá, vamos lá. Cara, isso aqui nunca é demais. Nunca, jamais. Jamais. Jamé. Só pra dar o toque final, o gran finale, pra não dizer que não foi no Rio Grande do Sul e que não teve a mostarda de bergamota, Manda bala aí, ó. Tudo contigo. Ah, esse aí, esse dog eu fiquei com vontade de comer. Tá calma nessa hora, alta tensão. Entrou o bacon com o gostinho de cacau e a bergamota, velho. Não, faz questão. Por favor. Animal. Tá, ô meu, desliga essa câmera aí, meu. Tchau pra vocês, tchau. A cara dos malucos nos invejando aqui, ó. Vamos cortar no meio aí, vamos fazer um meio, meia que vou fazer um... Tchau. Falei tchau, é tchau mesmo, tchau. Se não, vamos comer. Quer fazer, faz o teu em casa, parceiro. Tchau. Tchau, tchau.